O Ministério do Desenvolvimento Agrário destinou oito novas áreas rurais em sete estados para a reforma agrária. No total, são quase 8 mil hectares, com capacidade para receber 285 famílias de trabalhadores rurais. Para serem beneficiadas, as novas famílias atendidas precisam estar inscritas no CADÚNICO, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Junto com a terra, os assentados vão ter acesso a outras políticas públicas, como Assistência Técnica e Minha Casa Minha Vida. Todas as ações estão definidas em um cronograma apresentado nas portarias de criação dos assentamentos.